Hoje nós vamos falar de um dos melhores aplicativos, tá? Atualmente, né? Um dos melhores aplicativos da atualidade. É tudo pacotinho, tá bom? Essa aqui é aquela de 31 reais. É a última que eu peguei, uma loja de chapéu. Esse é um pacotinho bem pequeno, galera. Então você pode ver que, cara, drasticamente... Só que, galera, ele tem uma coisa que nenhum aplicativo aqui em São Paulo tem. Literalmente nenhum aplicativo tem aqui em São Paulo. Nem em São Paulo que eu acho que nem no Brasil todo, tá? Que é inédita. E o que faz ser, na minha opinião, um dos melhores aplicativos. Vocês vão ver aí que em 3 horas e meia, praticamente, eu fiz o que eu faria em 6, 7 horas de iFood. Então isso faz ele ser um dos melhores aplicativos, beleza? Fala aí, galera! Tranquilidade? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios. Galerinha! Hoje nós estamos aí fazendo um vídeo muito importante, tá? Eu cheguei aqui no lugar onde eu vou coletar, é o 244. Eu tô exatamente no centro de São Paulo. Aqui é um fuzuê danado. E aqui na frente, ó. Um fuzuê danado. Eu vou pegar aqui. E a gente conversa, beleza? E aqui rapidinho. Prontinho, galera. Bom, como vocês puderam ver na descrição do vídeo, hoje nós vamos falar de um dos melhores aplicativos, tá? Atualmente, né? Um dos melhores aplicativos da atualidade. Que eu faço... Que eu faço basicamente quase todos os dias, tá bom? E é um aplicativo muito bom. Já vou mostrar aqui pra vocês, galera. E esse aplicativo, pra quem não conhece, é a Borso, galera. Muitas pessoas já conhecem, mas muitas pessoas também não conhecem, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que funciona. Galera, aqui tá muito barulhento, muita coisa. Eu vou aí... Eu vou pra um lugar mais silencioso e eu já converso com vocês, beleza? Bora lá. Bom, galera. Cheguei aqui no local relativamente tranquilo, né? Pra falar pra vocês, galera. Então, como eu tava falando pra vocês, um dos melhores aplicativos que eu tenho no momento é o aplicativo da... Da Borso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o aplicativo da Borso, galera. Por quê? Muita gente fala, ah, mas é um aplicativo que não paga bem. É, galera. Esse aplicativo, ele já teve melhor, tá bom? Ele já teve melhor, já foi um aplicativo melhor. Só que no momento, ele é um dos melhores aplicativos que tem, tá bom? Eu vou aqui gravar minha tela e mostrar pra vocês por que que ele é um dos melhores aplicativos, beleza? Vou aqui gravar minha tela. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá bom? O do porquê que eu acho que ele é o melhor aplicativo. Bom, é como eu disse pra vocês, ele não paga tão bem, hein? Já pagou melhor. Só que, galera, ele tem uma coisa que nenhum aplicativo aqui em São Paulo tem. Literalmente nenhum aplicativo tem aqui em São Paulo. Nem em São Paulo, porque eu acho que nem no Brasil todo, tá? Ele tem uma coisa que é inédita. E o que faz ser, na minha opinião, um dos melhores aplicativos. Na minha opinião, ele só perde no 1 a 1 pra Borso, pra Uber, né? Tipo assim, a Uber, ela paga mais no 1 a 1. Pra mim, ele só perde por causa disso. Por isso que eu coloquei um dos melhores aplicativos que era a Uber, que eu já até fiz vídeo pra vocês. Mas, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê, ó. Galera, e este aqui é um dos fatores pelo qual esse é um dos melhores aplicativos. A Borso, ela te proporciona você pegar 3 rotas, galera. Ó, aqui tá a Borso, tá? Eu já peguei 3 rotas. Por isso que vai estar, se tiver alguma tela na... Ó, se tiver algum pedido na tela, ele vai estar assim, pretinho, ó. Não vai dar pra pegar. Por quê? Porque eu já tô com 3 pedidos ativos. E esse é um grande diferencial. Por quê, galera? Porque dá pra você fazer as entregas muito mais rápido. Fazer muito mais, gastando muito menos, galera. Gastando muito menos. Eu vou pegar aqui os exemplos dessa aqui que eu peguei, ó. Eu peguei, como eu falei pra vocês, eu tava lá no centro. Eu já tô bem aqui no meio, ó. Já tô na metade, tá? Que eu vim fazer uma da Uber, que eu já tô pertinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô pertinho, que eu vim fazer. Que eu peguei também no caminho, tá? Que eu deixei direcionado. E, ó, galera, tá vendo essa rota aqui? Eu peguei lá no centro, ó. Tá vendo? Eu peguei essa aqui, foi a primeira que eu peguei. A primeira que eu peguei era o quê? Era meio-dia e meia. Eu liguei o aplicativo, era meio-dia. Até eu escolher uma. Deu meio-dia e meia. Aí eu peguei essa aqui, meio-dia e meia. Depois eu peguei essa aqui, ó. Observa o local onde eu colotei, ó. Perto do centro de São Paulo. Depois eu peguei essa aqui de 55 reais, ó. Com 7, também com o mesmo caminho. E peguei... Essa aqui, essa última aqui, ó. Também de 31 reais. Ou seja, duas de 31 reais e uma de 55 reais. Tá vendo? Vocês observaram que é pra tudo pro mesmo local? Ó, tá vendo? E esse que faz esse aplicativo, isso que faz esse aplicativo ser um dos melhores que tem, galera. Porque você pode pegar até três. E se você saber se posicionar, se você saber se você manjar, se você tiver paciência também, ó. O último, eu peguei... A última entrega eu peguei era uma e meia. Vocês viram aí? Era uma e meia. Agora já é duas e quarenta. É porque eu já tô aqui quase na metade do caminho. E vocês vão ver em quanto tempo eu vou terminar. Então, galera, eu vou fazer as entregas com vocês. E esse é um dos motivos, tá bom? Então, também, um dos motivos é que não enche muito o saco. O cliente não enche muito o saco. Por exemplo, esse aqui eu tô atrasado uma hora, uma hora. E o cliente não me ligou, não me enche o saco, tá? É claro, é sempre bom você chegar perto do horário. Só que a bordo, ela te dá um tempo muito vasto pra você fazer as entregas, tá bom? Por exemplo, esse aqui de cinquenta e cinco reais, que são sete entregas, né? Tudo pacotinho, tudo pacotinho que eu peguei. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, galera, é tudo pacotinho, tá bom? Essa aqui é a da Uber, ó. Essa aqui é a da Uber. É uma caixa. Essa aqui é aquela de trinta e um reais. É a última que eu peguei, uma loja de sapéu. Essa aqui é outra de trinta e um reais, ó. Aqui é só uns pacotes e as outras do Mercado Livre, do Mercado Envio Flex, que eu peguei pela bordo, né? Mercado Envio Flex. Ó, são vários pacotinhos. Já entreguei dois pacotinhos. E esse aqui. Aí, são pacotinhos bem pequenos, galera. Então, vocês podem ver que, cara, praticamente... Deixa eu colocar isso aqui, que essa aqui é a mais pesada. Praticamente, não teve... Não teve... Ó, a minha bag, tadinha. Por isso que ela fica meio quebrada assim, mas ela é muito funcional, ó. Vocês estão vendo? Então, galera, quase não ocupou a minha bag. Ainda tem muito espaço na bag. Ainda não conseguiria colocar bastante coisa. Pra vocês verem, né? Pra vocês verem como é que é. Deixa eu até... Pausar aqui. Pra vocês verem como é que é, galera. E... E é um aplicativo que te dá muita... Você consegue ver o que você vai fazer, tá bom? É um aplicativo que paga relativamente... Não paga tão bem a rota. Mas você não pode... Eu vejo um monte de gente colocando nos grupos. Ah, que lixo. O aplicativo paga um por um por um. Mas por que você pega uma só se o aplicativo te proporciona você pegar três? Então, galera. É... Esses KMs... Eu tô fazendo três com KM de uma a uma e meia praticamente. Isso fora o da Uber que eu peguei, que foi de trinta reais também. Então, galera. É um aplicativo que te proporciona você tirar muito dinheiro. E a última... Eu liguei o aplicativo. Era meio dia. Eu peguei a primeira entrega. A primeira entrega era meio dia e meia. Agora, menos de duas horas. E vocês vão ver quanto é que eu vou fazer, beleza? Então, bora aí. No final, eu falo mais sobre esse aplicativo pra vocês. E vocês vão ver quanto é que eu... Quanto que eu vou finalizar. Quanto... Quanto tempo eu vou finalizar essas três, beleza? Bora aqui, bora. Bora lá. Que hoje o dia... Tá bom. Eu comecei um pouquinho tarde. Eu comecei pra vocês. Era meio dia, tá? Mas bora que bora. É nóis. É nóis. Eu sei que eu vou finalizar. Eu sei que eu vou finalizar. Música Vamos, galera. Acabei de terminar aqui a última. Tirar a fotinha aqui. Colocar o nome. Moradora. Ó galera Vazia Sem nada Graças a Deus agora são exatamente 4 e 20 galera Lembrando a vocês aí que eu Que eu saí de lá umas duas horas Ó galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Quanto que eu fiz Ó galera 117 reais galera 117 reais de uma vez Lembrando galera aqui ó Concluídos ó Lembrando que eu peguei várias do mesmo sentido Ou seja eu gastei Foi 117 reais por Aí mais ou menos uns 40 Uns 50 km no máximo galera Que eu rodei fora da Uber né Então galera com mais 30 da Uber Aqui ó 117 com mais 50 É 150 reais galera Agora eu quero pegar voltando Agora eu vou fazer o mesmo esquema voltando Eu tô pegando sentido zona leste Já direcionei a Uber aqui também Se dirigiu na leste Vou mostrar aqui ó galera A última viagem aqui foi 29 reais Então 130 mais 117 Uns 150 Mais ou menos aí Por uns 50 60 no máximo O km rodado Pode ver que foi 3 vezes mais galera O km rodado aí Pra vocês verem que é bem vantajoso Tá bom? Isso contando com a Uber né Mas galera É isso Pra vocês verem aí Que esse é um aplicativo bom Tá? Se você for Por exemplo Se você for fazer 120 na No iFood por exemplo Você vai gastar aí 5 horas Aí no mínimo galera 5 horas 6 horas Tá bom? Pra você ver a diferença Num dia bom Você faz 25 por hora Num dia bom tem que ser bom mesmo 25 por hora Então Aí daria 25 mais 25 Pra fazer 50 2 horas 4 horas Mas quase 5 horas aí Num dia bom 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 E eu fiz em o que? Agora são 4 e 20 Vai 3 horas e meia 3 horas e 40 Aí mais ou menos Eu fiz todo esse percurso Entre aceitar as rotas E concluir as rotas Beleza? E sem gastar basicamente Gastei bem pouco Tá? 100 reais aí Gastando Equivalente a 120 150 Contando com a Uber Equivalente a 60 50 60 km No máximo aí Que eu rodei Beleza? Então é isso galerinha É Pra vocês verem Que é um aplicativo Que se você usar Do jeito certo Você consegue Tá bom? Fazer Também é um aplicativo Que Ele paga Horas que você fica mais Tá bom? Se você ficar Em mais de 20 minutos Ele vai te pagando Tá bom? É um aplicativo Que você também consegue Pegar em dinheiro Fazendo com que Se torne bom também E é um aplicativo Que tem Que você pode escolher Tá bom? A rota que você quer Você não obrigar A escolher a rota Você pode cancelar também Mas é cobrado 3 reais Então todas essas coisas Faz com que esse seja Um dos melhores aplicativos Que tem ultimamente Tá bom? Vocês puderam ver aí Em 3 horas e meia Praticamente Eu fiz o que eu faria Em 6, 7 horas De iFood Então Isso faz ele ser Um dos melhores aplicativos Beleza? Então é isso galerinha Fiquem na paz Agora eu vou continuar Agora são 4 horas Vou continuar aí na labuta E tentar fechar com uns 300 reais hoje E é isso aí galerinha Falou até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau